No caso do ator Tiago Rodrigues, que disse ter sido agredido e assaltado depois de sair de uma festa no Rio de Janeiro. Foi o que ele disse. Olha só, câmeras de segurança mostram um momento em que o ator cai sozinho e se machuca. Foi isso que aconteceu. E agora a polícia quer saber onde foi parar o celular do artista. Tiago Rodrigues estava em uma festa aqui no Jockey Club. Ele teria se envolvido em uma discussão e acabou sendo retirado pelos seguranças da área VIP do evento. O ator foi encontrado horas depois, pouco mais de 200 metros do local da festa. Ele estava nesta praça, desacordado e com ferimento grave na cabeça. Essa região é conhecida por ser frequentada por jovens de classe média alta. Tiago foi socorrido e levado para este hospital público. Em nota, a unidade de saúde informou que ele precisou levar pontos por causa da profundidade do corte. O ator perdeu parte do couro cabeludo e acreditou que teria sido vítima de espancamento. Tiago também percebeu que estava sem o celular. A polícia divulgou que tinha três hipóteses para investigar o que aconteceu com o ator. Briga, queda ou espancamento. E apesar das notícias de que tinha sido agredido por um grupo de cinco pessoas, Tiago não confirmou essa versão. Quando foi dito cinco pessoas, cinco assaltantes, foi dito, na verdade, a sensação de ter apanhado de cinco pessoas. Outra hipótese da polícia difícil de ser confirmada seria roubo. O ator ainda estava com alguns objetos pessoais. A mochila com alguns objetos, a carteira e um cordão que estavam com ele e que não foram subtraídos. Depois que a delegada analisou imagens de câmeras de segurança daquela região onde Tiago foi encontrado, houve uma reviravolta no caso. Para a polícia, o ator não foi vítima de um assalto e nem sofreu nenhuma agressão. A qualidade do vídeo dificulta a identificação. O ator parece se apoiar numa barraca. Uma amiga de Tiago, que estava com ele na festa, confirmou em depoimento que o local é o mesmo de onde teria se despedido do ator. O horário também coincide. Era dia de feira. Algumas barracas estavam montadas na praça. Tiago tenta se sentar numa delas, perde o equilíbrio e cai. Duas pessoas socorrem o ator. Para a polícia, a única dúvida que resta é se o celular de Tiago foi furtado depois da queda ou se ele perdeu o aparelho. Nós vamos buscar saber qual o paradeiro desse celular. E a gente precisa, enfim, de um tempo para oficiar as operadoras para saber se há alguém usando esses celulares. A assessoria do ator não se pronunciou sobre o desfecho do caso. Depois da confusão, Tiago diz que agora quer focar na carreira. Estou um pouco machucado, mas recuperar para voltar a fazer o meu trabalho, que é o que eu mais gosto. Tchau. 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 Tchau.